E quando o batom da mamãe some O empreendedorismo da Lulu entra em cena Ela sempre tem a solução Para cada ocasião E me digam aqui se a dona Lulu Não exagerou no preço desse batom Mas se ela disse É porque seu produto vale, não é mesmo? Mãe, posso me chamar de Por favor? Quem é que fala não Pra esse pedido desse jeito? Como é que é o por favor? Por favor Lindeza, pode amor? Ai Lulu, não estou achando Filha O que? O meu batom Você está aqui na minha cabeça Sério? Você é demais E qual é o batom que você tem aqui? Esse daqui eu posso te mostrar? Pode Esse é bem bom O tecido de eu é bem bom Tá 389,90 É bem malato Quanto? 339,90 Esse batom está caro Ai Luiz, eu esqueci meu dinheiro Passa na minha máquina do tom Que ótima notícia O que foi? Eu estou sem o meu tom Não acredito Mas você pode usar sabe o que? O Taptom O Taptom O Taptom é uma funcionalidade do tom Que transforma o seu celular Numa maquininha do tom E ai você pode continuar fazendo as suas vendas No crédito E no débito Ou no débito Por aproximação Então ó Se você esquecer a sua maquininha Você garante a sua venda Por meio do Taptom Que legal E ai você não vai deixar de ganhar o seu Chuchu Você baixa o aplicativo aqui Eu vejo o que você falou Isso Aqui Faz o seu cadastro agora E para vender agora É só aproximar o cartão E venda feita Taptom T Baltimore T mergem T traps É só T覺得 T Life T hundred T